Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Sabrina Bueno, isso mesmo, pessoal. Foi dica de inscrito, eu já tô correndo aqui pra gravar pra vocês. Então se você tiver uma dica pra mim, pessoal, é só deixar aqui nos comentários. Se eu já tiver gravado, eu te mando o link. Se eu não tiver gravado, eu vou gravar, beleza? Combinado? Então bora lá, vamos analisar esse canal aqui. 45.600 inscritos, ela tem até hoje com o YouTube. 4 milhões e meio de visualizações no canal. O último vídeo postado foi há um dia, já teve 18 mil visualizações. E há dois meses atrás é o mais famoso dela, com 501 mil, meio milhão de visualizações. O canal dela é de 2020. Eu tô vendo aqui que ela postou até hoje 67 vídeos e esse aqui que é o mais legal. 10.600 novos inscritos no único mês, ou seja, nos últimos 30 dias. Parabéns pra ela, essa aqui é uma marca muito boa. Consegui 10 mil inscritos no mês. Eu consegui uma vez, se eu não me engano foi em maio do ano passado. Acho que é isso, que eu consegui mais de 10 mil. Foi 11, 12 mil no mês. Foi o único mês também que eu consegui esse tanto. Parabéns pra ela, uma marca muito boa de se bater. Aqui, 1.680.000 visualizações com o YouTube, só nesses últimos 30 dias, ou seja, só no mês. É isso aqui que a gente usa pra calcular quanto ela ganhou nos últimos 30 dias, beleza? Então bora jogar isso aqui na calculadora. Lembrando que eu tenho 3 canais monetizados. Vou fazer o cálculo igualzinho o YouTube faz pra pagar qualquer criador de conteúdo, beleza? Então bora lá. 1.680.000. 1.680.000. Como que o YouTube faz pra pagar? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil, pessoal. Por que ele vai dividir por mil? Porque ele trabalha com uma métrica chamada RPM, né? Uma métrica que paga a cada mil visualizações, tá? Ele paga um certo valor a cada mil visualizações. Agora é a hora de multiplicar por essa métrica. Essa métrica, pessoal, é a única coisa que é variável nessa conta que a gente tem que fazer pra saber quanto uma pessoa ganha com o YouTube. Tá? Mas a gente sabe mais ou menos quanto é. Inclusive, eu vou mostrar quanto é o do meu canal, porque aí fica mais fácil pra você entender quanto realmente o YouTube paga. Não adianta só eu ficar falando. Eu gosto mais de mostrar, tá? Lembrando que é variável. Como eu falei, a variável pode ser um pouco mais do que eu tô ganhando ou um pouco menos, tá? Acontece. Já vi vários canais bem maiores que o meu que tem um RPM menor que o meu, tá? Ganham menos do que eu a cada mil visualizações. Isso acontece porque o que influencia é quanto o seu conteúdo é, digamos, raro, né? Se tem poucas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, se tem muitas, se estão procurando por esse conteúdo pra anunciar, tudo isso influencia. Tá? Então bora lá. Sem enrolação, vamos aqui no meu. Eu vou abrir o estúdio pra vocês. Lembrando, pessoal, ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta de mostrar o estúdio. Quanto ganha, como funciona esse tipo de monetização, como você faz pra melhorar a sua casa. As pessoas não gostam. Na verdade, elas preferem esconder como elas conseguem fazer, como elas conseguem ganhar dinheiro com o YouTube. Como eu gosto de mostrar, igual eu sempre te tá ensinando, eu te peço, então, o like. Deixa o like. É de graça e me ajuda muito. Me ajuda a divulgar bastante o vídeo. Tá? Outra coisa. Se você tem um canal ou tá querendo ter, eu tenho aqui, ó, vários shorts, todos curtinhos, muito legais. Cada um deles com informações pra você melhorar o seu canal. E também tem nas minhas playlists, uma playlist ali de vídeos longos, né? Você vai aqui em playlists, procura por guia para novos youtubers. Ou seja, é um guia que eu criei com 48 vídeos por enquanto, se eu não me engano. Todos com dicas pra você melhorar, criar um canal. Tem tudo lá. Explicando como eu monetizei meu canal em 25 dias. Tudo isso tem lá. Então, corre lá e assiste agora. Vamos abrir aqui, então, o meu estúdio. Eu vou descer aqui em estatísticas. Depois eu vou em receita. E por último, eu vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Performance do conteúdo. Isso aqui, ó. Que me interessa. Como funciona, então? YouTube tá pagando, ó, vídeos longos e shorts agora, certo? Pros vídeos longos, ó, receita por mil RPM, tô recebendo 70 centavos de dólar. Dá quase 4 reais. Aí, 3 a 54 reais por cada mil visualizações que eu tenho no meu canal. Vou jogar esse valor lá na calculadora, tá? Lembrando novamente que não quer dizer que ela ganha exatamente isso aqui. Mas isso aqui é um valor real. Acabei de mostrar pra vocês que é um valor que o YouTube está pagando, tá? Multiplicando aqui, vai dar 1.176 dólares, tá? O dólar tá valendo 5,20. Então, vezes 5,20. Deu aí 6.115 reais, tá? Isso aqui é o valor bruto. Eu preciso tirar os descontos, tá? Que descontos são esses? Imposto de renda, tem um imposto que fica retido nos Estados Unidos, tem IOF, tem uma taxa pra poder sacar o dinheiro em reais. Tem várias taxas de imposto. Então, multiplicando aqui por 0,80, eu tô tirando 20% porque o valor dela não é tão alto, tá? Mas pode chegar até 35% de imposto. Tirando 20, sobra 4 mil, quase 4 mil e 900 reais nos últimos 30 dias. Muito bom, né? É um valor bem legal. Ela merece, com certeza. Gostei muito de conhecer o canal dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like que eu vou ajudar a divulgar bastante e qualquer dica que você tiver pra mim, deixa nos comentários. Muito obrigado! Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein? Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein? Direto eu tô atualizando ela, então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó, vai passando pra frente, até chegar nessa aqui que tá escrito guia, essa aqui, ó, guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo, desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui, e qualquer outra dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho